Olá meu querido povo bom do canal Antigas Imagens Antigas. Vamos relembrar um pouco das Olimpíadas e relacionarmos os países com maiores números de medalhas. Espero que gostem dessa lembrança esportiva de nosso canal. Jogos Olímpicos são um evento multisportivo global com modalidades de verão e de inverno, em que milhares de atletas participam de várias competições. Atualmente os jogos são realizados a cada dois anos, em anos pares. Com os Jogos Olímpicos de verão e de inverno se alternando, embora ocorram a cada quatro anos no âmbito dos respectivos jogos sazonais. Originalmente, os Jogos Olímpicos da Antiguidade foram realizados em Olímpia, na Grécia, do século VIII a.C. ao século V d.C. No século XIX, o Barão Pierre de Colbarta fundou o Comitê Olímpico Internacional, COI, em 1894. O COI se tornou o órgão dirigente do Movimento Olímpico. A evolução do Movimento Olímpico durante o século XX obrigou o COI a adaptar os jogos para o mundo da mudança das circunstâncias sociais. Alguns destes ajustes incluíram a criação dos Jogos de Inverno para esportes do gelo e da neve, os Jogos Paralímpicos de atletas com deficiência física e visual, e os Jogos Olímpicos da Juventude para atletas adolescentes. O COI também teve de acomodar os jogos para as diferentes variáveis econômicas, políticas e realidades tecnológicas do século XX. Como resultado, os Jogos Olímpicos se afastaram do amadorismo puro, como imaginado por Colbarta para permitir a participação de atletas profissionais. A crescente importância dos meios de comunicação gerou a questão do patrocínio corporativo e a comercialização dos Jogos. Aqui estão os 15 maiores países vencedores das Olimpíadas de Verão, com um breve histórico olímpico e o número de medalhas olímpicas obtidas, com dados até 2023. 15ª Colocação – Coreia do Sul Total de medalhas – 287, 96 ouro, 91 prata, 100 bronze. Destaca-se em tiro com arco, judô e levantamento de peso. Seul sediou os Jogos de 1988, onde o país teve um desempenho notável. 14ª Colocação – Países Baixos Total de medalhas – 318, 85 ouro, 92 prata, 141 bronze. Conhecidos por seu sucesso no ciclismo, remo e esportes aquáticos. Amsterdã sediou os Jogos de 1928. 13ª Colocação – Canadá Total de medalhas – 314, 71 ouro, 108 prata, 135 bronze. Com uma forte tradição em atletismo e esportes aquáticos, o Canadá destacou-se nos Jogos de 1996 e 2000. Sediou os Jogos em Montreal 1976. 12ª Colocação – Noruega Total de medalhas – 404, 148 ouro, 133 prata, 123 bronze. Embora mais conhecida por seu desempenho nos Jogos de inverno, a Noruega tem uma tradição significativa nos Jogos de Verão, especialmente em remo e tiro esportivo. 11ª Colocação – Japão Total de medalhas – 439, 169 ouro, 152 prata, 118 bronze. Desde sua primeira participação em 1912, o Japão se destacou em judô, ginástica e natação. Tóquio sediou os Jogos em 1964 e 2020. 10ª Colocação – Hungria Total de medalhas – 511, 181 ouro, 156 prata, 174 bronze. Tem uma forte tradição olímpica, especialmente em esportes aquáticos, esgrima e atletismo. A Hungria destacou-se em Melbourne 1956 e Tóquio 1964. 9ª Colocação – Suécia Medalhas – 503, 148 ouro, 170 prata, 185 bronze. Uma das nações pioneiras dos Jogos Olímpicos, com um forte desempenho em atletismo, luta e esportes aquáticos. Sediou os Jogos de 1912 em Estocolmo. 8ª Colocação – Austrália Total de medalhas – 562, 164 ouro, 181 prata, 217 bronze. Famosa por seu desempenho na natação e no atletismo. Sediou os Jogos em Melbourne 1956 e Sydney 2000, destacando-se em ambas as edições. 7ª Colocação – China Total de medalhas – 696, 262 ouro, 199 prata, 235 bronze. Desde seu retorno aos Jogos em 1984, a China emergiu como uma superpotência, especialmente em ginástica, levantamento de peso e tênis de mesa. Pequim 2008 foi um sucesso monumental. 6ª Colocação – Itália Total de medalhas – 785, 263 ouro, 242 prata, 280 bronze. Competindo desde 1896, a Itália tem forte tradição em esgrima, ciclismo e esportes aquáticos. Romeu 1960 foi um marco, com muitos recordes batidos. 5ª Colocação – Alemanha Total de medalhas – 855, 283 ouro, 282 prata, 290 bronze. Inclui as conquistas da Alemanha Oriental e Ocidental. Destacou-se em esportes como remo, atletismo e natação. 4ª Colocação – França Total de medalhas – 874, 263 ouro, 295 prata, 316 bronze. Uma presença constante nos Jogos desde 1896, com forte desempenho em esgrima, ciclismo e judô. O país sediou os Jogos em Paris em 1900 e 1924 e sediará novamente em 2024. 3ª Colocação – Grã-Bretanha Total de medalhas – 883, 296 ouro, 320 prata, 267 bronze. Participou de todos os Jogos desde 1896, destacando-se em remo, ciclismo e atletismo. A Grã-Bretanha tem se destacado nas últimas edições, especialmente em Londres 2012. 2ª Colocação – União Soviética Total de medalhas – 1.010, 395 ouro, 319 prata, 296 bronze. Competiu de 1952 a 1988 e foi uma das potências olímpicas, especialmente forte em ginástica, atletismo e levantamento de peso. Olga Corbuta e Larissa Latinina são algumas das estrelas soviéticas. 1ª Colocação – Estados Unidos Total de medalhas – 2.636, 1.061 ouro, 836 prata, 739 bronze. Os Estados Unidos têm dominado os Jogos Olímpicos de Verão desde a sua primeira participação em 1896. O país lidera o quadro de medalhas em quase todas as edições, destacando-se em atletismo e natação. Figuras como Carl Lewis e Michael Phelps são ícones olímpicos americanos. Ao longo de 23 edições de Jogos Olímpicos de Verão, o Brasil conquistou um total de 150 medalhas, sendo 37 de ouro, 42 de prata e 71 de bronze. Estes números tornam o Brasil o trigésimo colocado no mundo e o melhor país sul-americano na história dos Jogos Olímpicos e o quarto maior ganhador das Américas, atrás apenas de Estados Unidos, Canadá e Cuba. Esses países têm demonstrado consistência e excelência em uma ampla variedade de esportes, contribuindo significativamente para a história dos Jogos Olímpicos. E assim foi nossa primeira lembrança olímpica de nosso canal. Espero que os amigos tenham gostado. E fica daqui o meu muito obrigado por seu carinho, seu like e sua inscrição em nosso canal Antigas Imagens Antigas. Até o nosso próximo vídeo.